Vamos a NTV, o Ricardo Borges está lá no estúdio da NTV, a edição é da G, ex-diretor do governo Bolsonaro, é alvo de operação da Polícia Federal. Agentes investigam a participação do general da reserva, Ridalto Lúcio Fernandes, nos atos de oito de janeiro. Diz aí, Ricardo. Zelindo, a Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira em Brasília um mandado contra o general da reserva e ex-diretor de logística do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, Ridalto Lúcio Fernandes. Ele é alvo da décima oitava etapa da Operação Lesa Pátria, que investiga a invasão aos prédios dos três poderes no dia oito de janeiro. O mandado contra Ridalto foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal, que também determinou o bloqueio de bens do investigado. Ridalto é ligado ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e foi nomeado como diretor no Ministério da Saúde em julho de dois mil e vinte e um, permanecendo no cargo até a sua exoneração, no dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, último dia do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A APF informou que a operação deflagrada nesta manhã tem como objetivo identificar os participantes nos atos registrados no dia oito de janeiro. A estimativa é que os danos causados ao patrimônio público cheguem ao valor de quarenta milhões de reais. Além da prisão dos envolvidos, a APF está atrás de pessoas que, abre aspas, instigaram, financiaram e fomentaram os atos, fecha aspas. Bem, zelendo em nota, a APF afirma que os fatos investigados, abre aspas, constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido, fecha aspas. É, a informação preliminar dá conta, as informações, as investigações de que ele foi um dos grandes mentores daquele quebra-quebra. E hoje a polícia está indo em seu apartamento, sua casa, para buscar mais provas, para incriminá-lo, se for o caso.